Bem-vindo a sua suíte, que parece uma loja de tênis. Olha que maravilhoso isso aqui, meu cara. Olha que clothes lindo. Armários todos planejados com LEDs por dentro. Maravilhoso esses armários aqui. E, meu cara, olha a vista que você tem, meu cara, deitado na sua cama como um rei ou uma rainha. Você tem uma vista privilegiada para o mar. Olha que lindo. Essa suíte é de uma mansão de R$ 10.900.000. Que fantástica. Vai dizer, isso aqui não resolve o seu problema conjugal, mas dá uma boa melhorada, meu cara. Olha só que maravilhosa essa suíte. E aqui ainda, de quebra, você acessa uma sacada de mais de 10 metros com vista para o mar e vista para o Parque da Guarita. Está vinda, pode ser sua. Gostou da ideia para ajudar o relacionamento? Chama o corretor aqui.